Músicos, Luís Mel Roo e Liz Duarte ao violão, Manal Silva e Bruno Oliveira que é um espetáculo. Isto é o meu glória. Passavam as palmas para a gente. Boa noite, meus senhores. É assim desta maneira que vão ouvir dois cantadores, São Jorge e a Ilha Terceira. Boa noite, linda assistência, Veste ou outra freguesia, Que a divina providência esteja em vossa companhia. Já que estamos em conjunto, Com amor e simpatia, Eu voltei um novo assunto, Acabo por a carregueira. É melhor ires devagar, Como Bruno Oliveira, Para não ires a manquejar, De São Jorge para a Terceira. Oh Bruno, Não me vais bater, Não me entras neste zarinho, Que eu tenho idade de ser, Ser teu pai e seres meu filho. Somos duas almas amigas, A cantoria é uma arte, Mas cantigas são cantigas, E a idade fica à parte. Oh Bruno, canta à vontade, Que o teu cantar não me assusta, Quando chegares à minha idade, Para que vais comer, Para que vais comer, Porque custa. Então, assim, vou alertar, Se te custa e estás à raza, Se não tens idade, Para cantar, Tinhas de ficar, Vou em casa. Oh Bruno, Assim tu ouvo, Oh Bruno, Não me olhes de revés, Mas já fui um jovem novo, Da maneira que tu és. O velhinho já foi rapaz, Brincou no meio da rua, Mas o tempo não volta atrás, E a vida continua. Já estou velho, Estou cansado, Estou mesmo a chegar ao fim, Por favor, Por favor, Tenho piedade, De um velho tão pobre assim, Não estás velho, Nem cansado, Estou cansado, Isso assim, Não é normal, Estás teia fã, Ser roubado, Para ver se eu não faço mole, Tu és uma cara bonita, Parabéns, grande Oliveira Eu trago-te uma visita De uma namorada da terceira Tu és bom para a cantoria E até tens a voz bem alta Mas estou vendo que velha carinha É coisa que não te falta Pois foi assim, meus senhores Filho, filha, pai ou mãe Que ouviram dois cantadores Os melhores que a ilha tem O Manuel ainda explode Apesar de estar cansado Quem faz aquilo que pode Jamais não é obrigado Mesmo vá, lhe vou cantando E dando teus parabéns E assim acompanhando Mais boa as quadras que tens Eu sei que sou fraquinho Como um velho de muletas Mas passo em qualquer caminho Sem pôr os pés nas valetas São dozes tuas palavras Tu ao meu lado és um santo Diz-me lá se não gostavas De cantar como eu canto Os teus vasos têm boas plantas Mas desculpa este moço sou Se eu cantasse como tu cantas Passava a cor para o pescoço O teu cantar já derrama O cantador de capricho Tu ganhaste foi a fama Foi a fama e o resto que se lhes Se eu tivesse tais arlinhas Se eu tivesse tais arlinhas Se eu tivesse tais arlinhas Capses de cama Capses de cama Pra ir mais de quinze dias Tu da pele não és moreno Se eu tais arlinhas O Bruno Oliveira Que vai fazendo seu papel Como a água alfa da terceira Também deu este Manuel O teu pai está contente O teu pai está contente O teu pai está contente Da maneira como és Estás usando palavra meiga Estás usando palavra meiga E é para ver se me sossega Não precisas dar manteiga Não precisas dar manteiga E se comigo não pega Estou aqui És um herói Vou-te dedicar Vou-te dedicar Meu alforço Tu és Como ninguém foi Nesta ilha De São João Ele ainda Ele ainda Não mudou Confundes Proa Com Convés Eu sou Aqui Lho Que sou Tu és Aqui Lho Que és Eu sou Um Cantor Manzinho Foi assim Que Deus me deu Que Deus me deu Vou seguindo Meu caminho E tu vais E tu vais Seguindo Deus Eu Vinha Aqui Para Cantar Versos A Minha Maneira E acabei E acabei Por Embalar O Cantador Da Terceira Então Tu vais ser Meu merço Vais Vais ter esta harmonia Vais ter esta harmonia Vais ter esta harmonia Diz 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 Este Bruno Cantar E beber E beber Algo Com A cerveja E não Vem Para Defensa Padroeiras Da igreja Cantar Cantaste E eu escutei Meu colega Da Terceira Eu Também Quando Não Sei Faço Da Mesma Maneira Mas Escuta Oliveira Eu Sei Que Tu Tens Mania Diz Me Qual É A Patroeira Lá Da Minha Frequeza O Manoel Não Se Salva E Ninguém Se Preocupe A Padroeira Da Guolva Senhora do Guadalupe Então Eu Peço As Vossas Almas Ou O Sardim Vejo Vossa Flor Vocês São Pessoas Calmas Tenho imenso valor Para E aí há palmas, muitas palmas a esse enorme cantador. As palmas do povo fiel, do povo extraordinário, que são doces como mel, fazem o que é necessário, quero o dobro para o Manuel e para a Senhora do Rosário. Vídeo Faria, empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital, casamentos, batizados, aniversários e outros momentos especiais. Vídeo Faria, na Calheta de São Jorge, com o telemóvel 965-832-373. Vídeo Faria, disponibilidade, qualidade e profissionalismo. Vídeo Faria, disponibilidade, qualidade e profissionalismo.